Ainda que o tempo feche e que caia uma forte tempestade, aqueles que conhecem o Deus que traz a verdadeira paz, jamais se afligem, pois tem o coração seguro nas mãos do próprio Criador. O tema da nossa reflexão para hoje é a perfeita paz. Houve um reino que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente tenha gostado. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito onde se refletiam em serenas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul com delicadas nuvens brancas. Todos que olhavam para aquela pintura viam refletida uma paz muito grande. A segunda pintura tinha também montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia descer uma turbulenta torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Quando se observava atentamente atrás da cascata, havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. E ali, em meio ao ruído e à violência da cena, estava um passarinho calmamente sentado no seu ninho. Essa foi a pintura escolhida pelo rei que explicou. Paz não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo, sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos em nossos corações. Essa paz que excede o próprio entendimento só pode ser encontrada em Cristo Jesus, Jesus, o Salvador, o Príncipe da Paz. Nós vivemos dias atribulados no planeta Terra. Vivemos dias de muita violência. Todos os dias, infalivelmente, ao ligar a televisão, ao abrir os jornais, ao ligar o rádio, nós sempre vamos ouvir alguma notícia de alguma violência acontecida no mundo. Esses ataques que têm ocorrido na Europa agora estão usando carros para atropelar pessoas. De tempos em tempos, a estratégia muda, mas a violência continua a mesma e em alguns casos, muito piores do que eram. Assim, infelizmente, é o coração de muitos. Dessa forma, procedem muitos, até mesmo em nome da fé, crendo que estão agradando a Deus, fazendo as barbáries que estão fazendo. Fala-se muito em paz. O mundo discute a paz. As grandes autoridades do mundo se assentam em mesas redondas para discutir a paz. Mas se estamos discutindo a paz é porque existe uma guerra. Porque não há o que se discutir em termos de paz se não houver uma guerra. Agora, muitas vezes, a pior guerra não é essa que vemos, embora seja muito cruel. Vidas se perdendo. Crianças mutiladas, mortas. como temos visto também nas guerras desses dias, principalmente na Síria, quanta atrocidade. E eu fico olhando as cenas e fico imaginando, meu Deus, que perversidade, até que ponto chegou o coração do homem. E, às vezes, tudo isso apenas pelo poder. É o poder pelo poder. E, em nome da busca de paz, essas coisas estão acontecendo. Mas existe também uma outra guerra que cada um de nós trava interiormente. muitas pessoas que estão agora assistindo o programa podem estar vivendo uma guerra no seu interior. Uma falta de paz que as inquieta. Uma decepção profunda com a vida que as mergulha também, ao mesmo tempo, numa depressão. essa luta que travamos com nós mesmos todos os dias, talvez sejam as guerras e as piores guerras que nós podemos enfrentar. E muitos, ao enfrentar essas lutas, essas guerras, essas tribulações, só vê uma saída. Tirar a própria vida. Imaginando que isso pode ser a solução. Não. Não é, nunca foi e nunca será. Mas nós temos, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, as respostas. E uma delas está exatamente na finalização do texto que eu acabei de ler para você. Jesus é o príncipe da paz. Ele, com toda certeza, pode permitir que você e eu experimentemos uma paz verdadeira. O próprio Jesus disse assim, a minha paz eu te dou, mas eu não te dou como o mundo dá. Sabe o que significa isso? Significa que é possível que você encontre paz e momentos de paz nessa correria do dia a dia, nessa tribulação do dia a dia. É possível que você encontre um pouco de paz. mas Jesus deixa claro que a paz que ele te dá, que ele me dá, que ele nos dá, ele não dá como o mundo dá. E o que ele quer dizer com isso? É que a paz, muitas vezes, que encontramos no mundo, nas coisas, na realização das coisas, é uma paz efêmera, volátil, gasosa. Mas a paz que Jesus nos dá é uma paz consistente. aliás, ele é a própria paz. Ele é o príncipe da paz. E se você está vivendo um momento difícil, atribulado, é hora de fazer uma reflexão. E é hora de entender que se você quer uma resposta, essa resposta existe. E ela está numa pessoa. A pessoa de Cristo Jesus. guarde essa mensagem com carinho no seu coração e lembre-se sempre disso. Muitas vezes, nós vamos encontrar a paz. É no meio da adversidade. É no meio da tribulação. E a despeito da tribulação, o nosso coração pode experimentar e viver em paz. Quando a nossa confiança está naquele que é. A própria paz. o príncipe da paz. Jesus Cristo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.